É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai mexe o bumbum, tam, tam Vem teste o bumbum, tam, tam, tam Vai mexe o bumbum, tam, tam Vem teste o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Vai treco o bumbum, tam, tam, tam Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant É a planta envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem teste o bumbum Vai mexe o bumbum Vem teste o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Vai treco o bumbum Autenticamente falando O que aí, porra? Mas tá tipo com O Vavazinho O Vavazinho E aí, Fihote? E aí, Fihote? E aí, Fihote? É a flota envolvente que mexe com a mente Esquenta presente As novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Pai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Pai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem, desce o bumbum Eu treco o bumbum Autenticamente falando O que é aí, curva Mas tá tipo o covo Curva-vazinha Curva-vazinha Curva-vazinha